Enferme Como Niveau E Bologna Corre C finances Por C finances E C finances A Bola Amém 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 Bo xe contena, tokonfuka, lori xiri xita bi on miran. Ahun o xe xe wakonala, professionalism wakulegbe. MDT doorstep delivery service na ogbe nyi. Ni biki bilagba ye, aha wakbe oujanyen funyin lè non anyi. MDT tumba ni raja, product sasen. Inye nikwe a aranyi lò wala ti ra unte efe, aha si firan xe sinye nikamankobo. Ni MDT clearing, freight and logistics. Aka, aka jwe, ato, a leto, ishe wakinyan, unye julo wopperete yi. Ema abo lulu leshe MDT ni number 22, Latif Salami Street, a Jawa Estate, Ikeja, Lagos. Asi tunye kaka akiri orile di Nigeria, eba wasoro 0818-231-1480, ati 0912-907-4004. Bak konon, ileshe MDT loki ukunwa ni Toronto, Canada. Please call, plus 1647-289-5364. Website, www.mdtfreights.com. MDT clearing, freight and logistics. Assure delivery. www.marlamadobe.com. Airbnb, assuredly. Eu vou fazer isso. Ele continua forte. Ficou forte. Ele continua forte. A mãe não consegue fazer isso. Ele vai fazer isso. Vamos lá. Ele está aqui. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Eu já fiz seu carroz Eu o meu filho Eu não vou prester o meu filho Eu sou a me ouvir Eu vou preser o meu filho Ok? Ok. Essa está a ela. Não é? Não é? Ela faz uma coisa com aquele cara. Não é? Não! E ela faz uma camada? Não é? Ela vai dar uma camada. Ela não é? Ela não é? Ela não é? Ela não é louca. Ela não é louca. A gente só pode ficar aqui. E quem? A gente pode ficar aqui, né? Ele, você está aqui. Você está aqui? Eu tô aqui com ela. , eu tô aqui com ela. . . . E aí, um bom dia. Muito bom, obrigada. A gente tem que ir na câmera de like. O que você acha que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ele está falando sobre isso. O que é isso? Se inscreva no canal,oru e se inscreva no no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Deixa tu tempo. Segura. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.